Filma, filma, filma. Comece a filmar e mete bala. Desce, desce do carro, deixa descer. Cadê um tirão nele? Deu barra Q. Da barra ID, barra ID, barra ID... Wellington, assim ó. Vem, boy, quer que fa logo aí? Para de fumar. Agora prefeitura a gente já vai atrás de procurada. Sai, rapaz! Já era, fumou?